e aí galera do youtube beleza bom quem tá falando aqui é o bruno e no vídeo de hoje aí trazendo mais um vídeo de naruto stormy revolution e bom tendendo aí a pedidos de uma galera que tem pedido pra trazer vídeo de stormy revolution eu honestamente não sabia muito o que fazer nesse jogo mas eu tava funcionando as opções eu vi uma opção muito legal que eu não tinha reparado a primeira vez fugas ninja que se eu não engano são acho que vai contar tipo os fillers ou as criações dos negócios e tal batalhão que aconteceu certas partes da história e tudo mais por enquanto aqui a gente só vai ter a criação da katsuki então vou misturar com essa porque tipo eu nem joguei direito mas vamos descobrir como é e lá vamos nós guia para a vitória número 23 mas tipo eu não vi nem o primeiro guia para a vitória e aí que que a gente faz carregando criação da katsuki e vamos deixar o videozinho rolando e aí carregando criação da katsuki e aí Mas o mundo só pode ser capaz de fazer um mundo de paz. Tchau 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 E beleza Aparentemente aí vai ser Filler Eu não lembro de ter visto esse filler no anime Então deve ser conteúdo exclusivo do jogo E vamos lá A gente vai jogar com o Pain mano Putz que bosta Eu não gosto de jogar com o Pain Porque tipo o jutsu dele não é dos melhores O jutsu dele é tipo Um jutsu só pra impedir o inimigo de vir Ele é muito bom como assistência pra mim Mas pra jogar com ele eu não sou muito fã não Ah tá, vem todo aquele papo de equipe É porque eu troquei o O seio Aí dá nisso O Kakuzu já começa com o Awake se ele quiser Mas ele não quer, ótimo Então vamos aproveitar aqui e combar Um pouquinho Nossa, fazia tanto que eu não jogava Tipo o último vídeo que eu fiz aqui do Storm 3 Foi quando eu parei de jogar o Quando eu parei de jogar também Então Estava muito enferrujado Agora não estou mais Ai, o Zetson nem de parceiro Essa bisca vai ficar atacando o Shuriken em mim Beleza Chega perto Toma um All Might Push Impulso Todo-Poderoso As transações que não precisavam ser feitas Sei lá Pra cima Toma 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 Oh yes Eu tenho que finalizar ele com o Jutsu Pra finalizar bonito Oh Pega Pegou, já era Perdeu o Playboy Valeu, falou E encerramos Essa luta por aqui Nossa Se ele é maligno, ele tem essa finalização larota e temos o vencedor, eu é claro, finalize o inimigo com jutsu supremo, é, se tiver um jutsu mais supremo que esse, me avisa. Pain, pain, bom trabalho, obrigado, obrigado, isso é demais. De D até S, tirei S, ok, kakuzu, kakatsuki, título, tá, meu Deus do céu, agora ele tá explicando tudo, aham, 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 beleza, agora que eu já tive todas as explicações da galáxia, vamos continuar aí, acho que nem tem muita coisa nesse, ou será que ele vai mostrar, se você não acreditar, a katsuki vai ser, serão esses três membros, com certeza, mas seria legal, o próximo ser de o Sasori, e mais videozinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos à próxima luta, Conan vs. Sasori. Essa luta acho que vai ser legal. O problema é que eu tô jogando com a Conan. Seria pior se eu estiver jogando com o Sasori, na verdade, porque eu sou horrível com o personagem de fantoche. Eu acho eles muito ruins, mas pra mim eles não são nem um pouco práticos, porque todo o poder dele fica concentrado lá no fantoche. Ou seja, se o cara derrubar o fantoche, que não é difícil, ele fica lá caído por alguns segundos, e o cara corre, não desce pra cima de mim e vai combando. Finalizar com o Jutsu Supremo. Com a Conan, que eu me lembro, é fácil soltar o Jutsu Supremo. Vamos sujeitar aqui. Nossa, olha só. Ficar combando aqui até deschegar. Nossa, olha já. Tá, escapei. E agora? Não é muito difícil fugir de um cara com o fantoche. Já tô aqui. Sem usar o chakra dash. Aí, ó, fico no chakra dash aqui com o dano de boas. Aí ele usa uma substituição pra tentar fugir. Eu uso o Shinigami Dance. Porque assim, o fantoche dele, se o fantoche tomar dano, ele não perde vida, assim, ninguém. Só que, assim, qualquer coisa é mais fácil de acertar ninho. Tipo assim, tal, tá vendo? Ele tá perdendo muita vida, aqui faz tempo que no jogo também, né? Ó, 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 ó. Nossa! Ficou, não? Eu vi o lado do Rai Kupar. Nossa, olha, 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 olha. Que combo louco. Agora eu vou parar, respirar e dar um olé básico aqui e pegar ele ali, de boas. Nossa, que fácil. Não, não foi tão fácil assim. Deu ruim. Agora pegou. Agora pegou, já era. Ah, fiado. Pai de fugir, só um pouco. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que aumenta, que enche o chakra instantaneamente, não. Então vamos, na moralzinha e tal. Pegou, já era, já era, já era. Não, não foge, não tem como fugir dessa. Nossa! Desapareça. Agora já era, trouxa. Chupa. Taca a peste. Eu me dei, vou pegar na força. Pegou. Olha, que mara. Pó! Jutsu Supremo. Temos um vencedor. Tuts, Tuts. É isso aí. E ganhamos com o Jutsu Supremo. Ultimamente Jutsu. Vencedor Konan, sua linda. Bom trabalho, bilhete de loteria de elite. Sasori, criação da Katsuki. Não sei o que é isso, e eu não vou parar pra entender isso agora. Nossa, já deu 15 minutos de vídeo. Uau. Eu acho que agora, seguindo a lógica, seria só a luta contra o Itachi. Seguindo a lógica, seria só a luta contra o Itachi. Então, vou esperar a luta do Itachi pra ver, porque a gente já fecha tudo num vídeo só. E, mais vídeozinho. Não sei o que é isso. O que é isso? . 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 Tchau, tchau. Não é verdade, não é verdade. Eu vou fazer. Não vou dar a mão. Tá bom. Então... Tchau, tchau. E aí, acabou mais um take. E eu tô muito bem da vida porque agora eu vou jogar com o personagem de marionete. Eu não queria jogar com o personagem de marionete. Porque eles nunca, nunca, nunca me ajudam. Eu tô uma surra do caramba agora. Ou será que não? Vamos ver se eu aprendi a jogar sem jogar nunca com o personagem de marionete. O vídeo já tá com vinte e poucos minutos. Eu vou tentar terminar essa parte e aí, tipo, eu faço de uma vez só. Porque senão, já viu, né? Ok. Ah, tá. Eu controlo ela aqui. Uh, isso é interessante. Ok. Ele já caiu aqui. Ah, eu quero controlar ele. Ah, tá. Eu tenho que fazer defesa. Defesa. Aí eu controlo ele. Ah, ah, ah. Atendi. Muito útil. Pegou? Não. Pegou? Pegou. Isso daqui eu vou ir bem na moralzinha, senão eu tô na roça. Aqui. Foi. Uh, pegou. Uh, já era. Já era. Já era. Ah, mano. Ele foge. A ideia não é que ele fuja. Olha que viada. Nossa. Pegou. Ha. Pegou. Ha. Pegou. Ha. Trouxa. Uh, chupa. Uh, ha. Chupa. Ah. Não. Cara, que saco. Toma. Ganha. Bate. 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 Isso. Uma luta contra ele e pensei, mas mesmo assim, não deixa ele encher toda a barra de chacra, porque geralmente quando fazem isso é porque ou eles vão soltar o ultimate jutsu ou eles vão querer se transformar. Nenhuma dessas opções é algo legal. Eita. Ah, tá. Eles soltando coisa ou não? Estou vendo coisa demais. Vai. Isso. Isso. Ah. Pera. Dá pra finalizar com o ultimate jutsu. Vai. Pegou. Já era. Ah, fiada. Pegou. Pegou. Ah, trouxa. Nem. Até que eu não fui tão mal. Eu achei que ia me sair pior. Agora que eu soube esse negócio pra você defender, você consegue controlar melhor. Acho que alguém já tinha comentado isso. Tinha deixado isso nos comentários, só que eu não me atentei. Porque faz tempo que eu não paro assim pra jogar Naruto por jogar. Não que eu esteja jogando agora por jogar e tal. Porque eu quero ver essa parte também. Mas sei lá. Oh, só com o ESC. Que lindo isso, velho. Que coisa linda. Ah, demais. E eu acho que vai chegar em meia hora o vídeo, do jeito que as coisas estão caminhando. O último guia da vitória que eu tinha visto era o 23, agora ela tá no 13. Daqui a pouco tá no 03, depois no menos 3. Não sei o que não acha. Ah, agora ele vai pro 14. Legal. E agora, e agora, e agora, vídeozinho. E agora, o último guia da vitória. E agora, o último guia da vitória. Não, ainda não está terminando. Por favor, Indega. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! O que é agora? Orochimaru, você pode jogar agora. Se você chegar à base de novo? Sim, eu pensei que não está bem. Mas não está bem. Então, agora é a base de novo. Não é? Não é? Como você disse, eu tenho que ir no fim. Então, eu tenho que ir no fim. Então, eu tenho que ir no fim. Você entendeu que não tem problema com a força? O que você está dizendo? Eu não tenho que ir no fim de fazer. Eu não tenho que ir no fim de fazer. Você também está com medo. Não tem que ir no fim. Não é? Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Ei! Eu acho que você não pode me levar. Ele só quer que eu pegue. Você não pode me levar. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? O que é isso? A espécie de estoura, é melhor que você tenha que deixar no nosso coração. Eu acho que você também sabe que você está. Eu não sei se você está. Sim, eu sei. Você não pode ser um cara de loucura. Você não pode ser um cara de loucura. Então, vamos. Vamos voltar. Eu pensei que o seu cara tinha que lembrar de mim, mas... É engraçado com a sua vida... Você acha que você acha, Jiraiya? E aí, o que é que você fez com os membros? Orochimaru, o que é o que está acontecendo com o Orochimaru? Não tem problema, mas é um grande problema. Orochimaru, o que é o Orochimaru que o Orochimaru, não pode ser fechado em fães. Porém, Madal. O que foi que você levou a fazer com o Itachi? Ah, é isso aí. Agora, os outros também vão fazer com a nova combina. Por isso, eles vão chamar de novo membros. O que é o próximo? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não.